Fala galera, acho que a gente tá na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Epic Ninja galera E dessa vez pra falar sobre a quarta skill dos personagens Isso mesmo galera, quais são as melhores skills aí passivas A quarta skill liberada aí no level purple galera E quando você chega a purple com seu personagem, cara, libera a quarta skill E existem skills aí galera maravilhosas Caraca, meu Deus do céu, isso é muito bom cara, não é possível Sim galera, temos várias skills muito boas que dão pra combar com o seu personagem Dá pra combar time, enfim cara, dá pra fazer o que você quiser, muita coisa boa Mas antes de estar falando isso aqui, deixa o likezão, não esquece o like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer, rapaz, se você não é inscrito, se inscreva no canal Tô trazendo vídeo direto galera, aqui pra vocês de Epic Ninja, beleza? E vamos que vamos galera, falar aqui da quarta skill Vou estar olhando de todos os personagens pra vocês verem a diferença de cada um, beleza? Então eu vou começar aqui galera Eu vou dividir entre front, middle e background, beleza? Porque aí fica mais fácil até pra você analisar um pouquinho, beleza? Eu ia separar também galera, por elemento Ia separar pela questão de se ele é slash, se ele é shield, se ele é, rapaz, é breaker Enfim cara, vai separar isso também Só que eu acho que não vale a pena galera Vou estar separando só aqui o basicão pra gente poder estar diferenciando aí As melhores skills aí, quarta skill de back As melhores quartas skills de middle E as melhores quartas skills de front Tá? Aí eu acho que já dá pra ter uma noçãozinha aí Como formar alguma coisa baseada nas suas habilidades de skill Vamos lá galera, vamos começar aqui ó Com os personagens que eu já tenho né Que é a Shizune Galera, a quarta skill da Shizune é muito boa Cara, é muito top Olha isso aqui, vou até upar aqui ela, olha só Acho que ele é level 47 agora Partnership é a quarta skill dela Galera, olha isso aqui Improve your... É... All team, né? Aumenta o HP do seu time todo Na batalha em 2240 Aí a gente vai nas informações galera Por que que eu vou nas informações? Porque nas informações eu vou ter o HP que eu tenho atual Então, o HP atual que eu tenho aqui galera Da minha Shizune ó 8.947 Beleza? Vou pegar de um outro personagem que eu tô usando aqui forte HP 23.832 Ele é um tank E o HP dele é muito mais forte, obviamente Kakashi galera 11.000 Vamos lá, HP aqui ó 20.000 Vai somando aí galera, olha só Olha o quanto aumenta Olha o HP disso aqui ó 11.000 Aí você pensa Ah Sky, mas não é tanta coisa assim não Galera, é bastante coisa É bastante coisa Por que? Isso aqui ainda vai aumentar E vai aumentar muito galera Porque você vai tá colocando aqui levels e levels Isso tá no level 7 Imagina quando chegar no level 20 O quanto vai aumentar de HP Aqui ó 2.240 Pra todo o time Se você for pensar É mais de 10% pro Gara É... Vamos dizer assim 20% pro Kakashi 20% pro Raku De HP a mais na partida Isso quando você inicia Beleza? Aumenta o HP do seu time né Na batalha em 2.240 Muito bom cara Muito bom Eu gosto muito Dessa 4th skill É uma personagem que eu tô usando agora no momento né Muito top Vamos voltar pra back Aqui ó Shikamaru galera Vamos lá pra 4th skill Do Shikamaru Que é o IK200 Improve your team's ninja attack Durante a batalha Ou seja Durante a batalha Aqui eu não tenho uma proporção tá Porque eu não liberei Mas durante a batalha Ele vai tá aumentando Ataque de ninjutsu Do seu time todo Então galera Todo seu time vai estar voltado mais pro ataque Então ele seria um suporte aí Mais voltado A 4th skill né Mais voltada para ataque de ninjutsu Kankuro galera Vamos lá O Kankuro ó Aumenta grandemente né O HP durante a batalha Ele é uma habilidade somente para ele Só que aumenta muito o HP dele Então deve ser algo Realmente bem Expressivo né Pra assim dizer Mas vamos lá Inu Passando pra cá Flower Dance Todo time aumenta A tai defesa Ou seja Todo time aí Fica com a defesa aí De taijutsu Bem mais forte Então você recebe muito mais É menos dano né Vamos dizer assim Você tá muito mais defensivo É um personagem também interessante Aqui Kidomaru Vamos lá Piercing hurt Increase all Olha só De todo time A taxa de crítico na batalha Ou seja Ele ajuda aí A galera A dar mais críticos Durante a batalha Também é uma habilidade Interessante Passando pra cá Reduz Todos os É O inimigo né Ataque de ninjutsu Os inimigos durante a batalha Ou seja Os inimigos quando deram Um ataque de ninjutsu Vão ser aí Menor Beleza Vão causar menos dano Do que causaria Com essa personagem Em campo aí O Sasuke né galera Vamos lá O Tiha Aumenta aí O Tai attack Durante a batalha É somente dele Tá E o da Sakura Vamos lá Que é Beautiful girl Olha Essa ideia é um pouquinho Diferente Pessoas não podem Causar Não podem Meio que Causar Damage Reduction Dos inimigos Tai attack Em batalha Ou seja Não podem diminuir O Tai attack Durante a batalha É um negócio Bem diferente né cara Esse aqui é bem diferenciado Se o cara Tentar diminuir O Tai attack Ele não vai conseguir Eu entendi mais ou menos assim Continuando aqui galera Temos poucos Background Por isso que eu comecei Com a background Tai uia Vamos lá Ah aqui eu não vou conseguir Ver as habilidades dela Pera aí Vou passar aqui galera Para essa parte aqui Calma rapidinho Vim pra cá galera Que é mais fácil Aqui no handbook Tá Aqui só que eu não vou ter Como separar né Aí complicou Eu queria botar separado Mas não vai ter como separar Então vou ver de todos De B né cara Que aí vai ficar mais fácil Acabei vendo Lá Só que lá eu esqueci Que eu não tenho como ver Como é que eu vou fazer Mas eu vou começar então Com B A S S S Já vimos do Sasuke Da Sakura né Vamos ver do Naruto aqui Ó Quarta dele galera Aumenta aí A strain A força Durante a batalha Então é somente dele Ele aqui ó Aumenta de todo O seu time A ninjutsu Defesa Na batalha Então você vai ter Um time mais defensivo Na parte de ninjutsu Grade A Vamos lá Esse aqui Todos os inimigos Aqui olha só que interessante Todos os inimigos Tem a redução de Tai Attack Só que Ela A Sakura Ela meio que quebra Essa habilidade aqui né Porque ela não deixa Reduzir o Tai Attack Então ficou um negócio Meio Sei lá Essa coisa bem interessante Aqui Todos os inimigos Tem a redução de Tai Defesa Ou seja Vão receber mais Dano De Tai Jutsu Esse aqui a gente já viu né Esse aqui também O Konko Não lembra Todo o seu time Aumenta A Tai Defesa Aqui ó Não aumenta O Tai Ataque durante a batalha Dela Mas aumenta bastante né A Hinata Improve Teams Ninjutsu Defesa Durante a batalha Ou seja Você vai ter Essa parte de defesa De Ninjutsu Aumenta aqui O Ninjutsu Ataque durante a batalha Isso aqui é dele O Kiba Aumenta a Tai Defesa A Hinata A gente já viu E o Shoji Aqui ó Todo o seu time Aumenta a Tai Defesa Olha bem interessante Partindo aqui Com os Zessis O Sai Que eu não tenho né Todo o seu time Aumenta a Tai Defesa Durante a batalha Bem interessante É um personagem Que eu não tenho ainda Esse aqui também É Jirubo Aumenta a Tai Defesa Durante a batalha Somente dele Ó Aumenta Do time né Ninjutsu Defesa Você vê que uns personagens Tem uns diferenciados aí ó Aumenta aqui a Tai Da ataque e tal Só pra ele Aqui um diferenciado Increase Healing Durante a batalha Mas acredito que Aumente A cura Durante a batalha Só que não fala Que a cura é dele Eu acho que ele aumenta A quantidade Que ele cura Eu entendi assim tá Pelo fato dele ser um personagem Voltado pra cura Aqui aumenta O crítico né Durante a batalha Ela dá bastante crítico Cancure a gente já viu né O Gara galera O Gara aumenta a Tai Defesa durante a batalha Então ele fica mais tanque Kurenai galera Improve teams Ninjutsu defesa Também interessante X1 a gente já viu O Asuma Aqui ó Aumenta a Tai Ataque né Então ele ataca mais forte No Tai Tai Jutsu Outro diferenciado aqui ó Aumenta a agilidade Durante a batalha Então ele fica bem mais rápido Do Rock Lee Galera Aumenta aí ó Aumenta o HP Durante a batalha Ou seja Ele aumenta o HP dele Então o HP dele Vai ser maior Durante a batalha Uma porcentagem aí Conforme é Tipo assim Conforme você liberar Você vai ver a porcentagem Que vai ser Mas com certeza É baseado mais ou menos Na X1 X1 né Aqui ó Todo o seu time Aumenta a Tai Defesa É bem interessante Os Abus aqui ó Aumenta a Tai Ataque né Durante a batalha O Kakashi galera Aumenta aí o Ninjutsu Ataque tá Ele fica mais forte Aí o especial dele Partindo para os SS Que é um stop do top Vamos lá Para vocês entenderem aqui Como é que Se comportam os SS Nesse quesito Vamos lá Ó Aumenta todo o HP Do seu time Durante a batalha Acredito que o dele Seja maior do que a Shizune Tá Acredito eu Mas é a mesma coisa Então vamos dizer Que você tenha Um combo de Jiraiya Com Shizune O Jiraiya ele é Middle Ataque Control Shizune é suporte Então daria para colocar os dois É Fica bem interessante né Você tem todo o time aí Com o HP lá em cima Vai lá em cima o HP Aqui é para ela Inclusive Damage Reduction Ela reduz o dano recebido Orochimaru Reduz Dos inimigos Ninjutsu defesa Durante a batalha Ou seja Recebe mais Dano de Ninjutsu Bem interessante Naruto Uma cauda Só aumenta o HP Durante a batalha Sasuke Mantra Aumenta a taxa de crítico Durante a batalha Então ele dá bastante crítico Deidara Aqui já aumentou Increase Teams Critic Rate Durante a batalha Ou seja Ele aumenta a taxa de crítico Do time Durante a batalha Aí vamos dizer galera Que você queira usar o Deidara Com o Sasuke Mantra Vamos supor Que você queira fazer um time Mais voltado Para crítico Ele aumenta a taxa de crítico E o Deidara Também aumenta a taxa de crítico Tá vendo? Então você pode estar formando Combos também relacionados A essa parte Você pode formar um combo Com muito HP Um combo com Thai defesa Muito alta Enfim cara Tem vários combos Só que não Se baseia somente Nessa parte aí De quarta skill Você tem que ver tudo Você tem que ver Combo de elemento Você tem que ver A questão da middle support Você tem que ter tank É muito difícil Estar formando time Parece fácil Ah vou botar qualquer um Mas quando você chega assim Galera Pegar no rank alto A galera foca aí E está estudando o game Então você tem que estar Estudando também A estratégia Para você ver Como é que você vai formar O seu time Beleza? O Tihra Itachi Aumenta a inteligência Durante a batalha Com certeza dele Aqui no caso Do Kisami Increase Thai defesa Durante a batalha Só que isso é dele Tá? Olha o Hiruzen aqui Olha só Improve Team's Damage Bônus Durante a batalha Ou seja O time todo Tem um bônus De dano Durante a batalha Por causa Por causa desse personagem É muito top É um negócio Bem interessante Muita gente não comenta Sobre essa aqui Não sei porquê Mas isso aqui Para mim é uma coisa Muito top Porque você pode Estar aumentando Coisas nos personagens Combando coisas Que vai deixar muito forte O do Sasuke O do Sasuke Shippuden É muito roubado Olha só Reduz a defesa De todos os inimigos Na batalha Para mim Um dos melhores Reduzir a defesa De todos os inimigos Durante a batalha É muito bom É muito bom Yamato aqui Aumentou o HP Durante a batalha Mais dele O Gaia Aqui Dramaticamente Aumenta Dá um boost E os sides Ninjutsu defesa Na batalha Ou seja É um bagulho Muito absurdo O lado seu De ninjutsu defesa Durante a batalha Eu acredito que seja isso A Konan Galera Olha só Increase All the critical rate In your battle Toda sua taxa de crítico Na batalha Bacana Hidank Increase Critical rate Durante a batalha Formaria a parte De crítico Você pode botar Hidank Com o Sasuke Só que os caras Você é light O Hidank Já vai voltado Para slash Por isso que eu falei Você tem que pensar Deidara Você tem que pensar Se quer com a crítico Só Tem que ter algum Sentido Os personagens E para fechar Uma imortal Naruto Aumenta seu HP Durante a batalha Galera Todas essas habilidades São muito boas Mas eu gosto muito Das Sasuke Shippuden De reduzir a defesa Eu acho muito interessante Eu gosto bastante Do Jiraya De aumentar o HP Do Deidara Também Aqui de estar aumentando A taxa de críticos De todo o time Ou seja Temos personagens Que vão estar Aumentando De todo o time E personagens Que vão estar Focados somente Neles Então aí você tem que estar Bem esperto No que você vai usar Do Haku Também é interessante Aumenta a taxa E defesa De todo o time Bem bacana Eu não coloquei Meu Haku ainda No caso aqui Espera aí Não coloquei Purple ainda Estou para colocar O Haku Purple Só que isso aqui É complicado Para caramba O equipamento Difícil para caramba Pegar esse troço Tu gasta muito E não pega Isso também é muito difícil Mas estou subindo aqui Aos pouquinhos E vou estar colocando O Haku aqui Para aumentar Minha Thai defesa Quero colocar ele também Quando eu botar o Haku E botar ele Galera O que vai acontecer Thai defesa Durante a batalha Minha Thai defesa Do meu Kisami Vai ser muito alta Vai ser muito alta Então eu acho Que vai dar um up Muito grande Vai deixar ele bem tanque Fora o Gara Nem preciso falar do Gara Que o Gara também Aumenta Thai defesa E só para você ter noção O Gara aumenta 1645 de Thai defesa E se é muito É pouco Sky Vamos na Thai defesa dele Para ver o quanto Está aumentando dele Beleza? Quando é para todo time Você vê de todo mundo Mas quando é personagem Você vê o dele 1645 Aí você vê Thai defesa Thai defesa 2489 Agora a gente vem aqui Durante a batalha Então não está contando isso aqui Para as informações básicas Então se eu te botar aqui A Thai defesa dele 2489 2489 Você está aumentando 1645 2400 Galera É mais de Mais de 60% De aumento De Thai defesa É muita coisa É muita coisa É porque a gente olha assim 1645 Não deve ser tanta coisa assim Agora se estivesse Em porcentagem Aumenta 60% Galera É ficar esperto Caraca Aumenta muito Aumenta muito Galera Muita coisa Isso aqui aumenta bastante Quando é só de um personagem Aumenta bastante Daquele personagem Mas eu gosto bastante Quando também aumenta De todo o time Mesma coisa aqui Kakashi Ninja Attack Durante a batalha Está vendo Não é Ninja Attack Eu sempre falo Ninja É Ninjutsu Ataque 1948 A gente vem aqui Nessas informações Ninjutsu Ataque 8702 Aí você vem aqui 1900 Ah Uma base aí De uns 20% Talvez Já é bastante coisa 20% no especial Faz uma diferença Do caramba Faz muita diferença No ataque dele Então galera Cada personagem Você vai ter que estar Analisando Mas são muitas Habilidades boas Os SS Tem várias Habilidades boas Os SS Tem habilidades boas Também No Haku Enfim Vários personagens Também que Trazem benefício Para o time A Shizune Que eu gostei Para caramba Dessa habilidade Dela aqui Ficou muito legal Enfim Tem vários personagens Até mesmo Personagens Galera B Tem habilidades diferenciadas Que é o caso Da Sakura Que ela não deixa Reduzir O Thai Attack Ou seja A Thai Defesa Sei lá Mas você consegue Um bom resultado Beleza galera É isso aí Que eu queria passar Para vocês Fique esperto Com a quarta skill Dos personagens Que você está utilizando Não fica pensando Só em Middle Front Raw Essas coisas assim Não Você tem que pensar Em tudo Tudo galera Combo de elemento Tem que pensar Você tem que ter tank Você tem que ter suporte Você tem que combar Quarta skill Você tem que fazer Combo de várias coisas Então não é fácil Formar time Mas eu vou estar Trazendo um vídeo Para vocês Sobre formação E vou estar explicando Tudo isso Beleza Tamo junto E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu